Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Porque é um projeto, são leis, um conjunto de leis, de mudanças, que vão interferir e impactar diretamente a vida de cada cidadão. Então é bom que cada cidadão conheça, cada cidadão debata, porque o assunto não é um decreto, isso não é um decreto, não é uma medida provisória. São projetos, um pacote de projetos que o governo encaminha ao Congresso Nacional, exatamente para ampliar, para abrir o debate, para que as pessoas conheçam profundamente aquilo que vai ser mudado. E é bom que seja feito assim, porque a democracia é feita assim, democracia é feita com o debate público, não é decisão tomada de cima para baixo. Então o juiz Sérgio Moro está correto em fazer a coisa como projeto de lei, e o governador corretíssimo em fazer de acordo com a Constituição e as leis, sem atropelar nenhuma disposição de ordem jurídica ilegal. Vamos então ouvir o Sérgio Moro. Eu levei a ele uma lista de uma série de coisas que eu gostaria de fazer. E em primeiro lugar estava uma apresentação de um projeto de lei anticrime, para tratar de aspectos, entendo, de pontos de estrangulamento da legislação processual penal e da legislação penal. Medidas simples, mas que visassem aprimorar o nosso sistema e corrigir algumas falhas. Para minha, não surpresa, mas para minha satisfação, o Sr. Presidente Bolsonaro concordou inteiramente com essa proposição. Também o desejo dele de diminuir a impunidade desses crimes violentos, ou crimes praticados por organizações criminosas, ou crimes de corrupção. Desde o início definido esse convite, eu e minha equipe nos reunimos, conversamos sobre esse projeto, passamos a elaborá-lo ainda durante a transição, finalizamos esse último mês, conversamos com muita gente de fora da equipe, que contribuiu para o aprimoramento desse projeto, e sem vazamento, diga-se, foi então finalizado esse trabalho, e agora nós estamos apresentando. Qual que é a ideia? A ideia é apresentar esse projeto em um prazo relativamente breve, ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados. Vamos esperar, evidentemente, o restabelecimento da saúde do Sr. Presidente, que no final de contas é um projeto dele, é um projeto do Governo Federal, não apenas um projeto do Ministério da Justiça. Corrupção, crime organizado e crime violento. Por que tratar disso no mesmo pacote? Porque as três coisas estão relacionadas, esses três problemas. Crime organizado, o poderio dessas organizações são crescentes, nós temos o exemplo recente do Estado do Ceará, em que, graças a Deus e os esforços conjuntos do Governo Federal e do Governo Estadual, não temos incidentes há alguns dias, a crise foi debelada, mas isso revela a extensão do poder dessas entidades. É necessário jogar mais duro com essas entidades. Por outro lado, o crime organizado utiliza a corrupção para ganhar impunidade. Por outro lado, o crime organizado está vinculado a boa parte dos homicídios do país. Um grande percentual dos homicídios está vinculado a disputas de tráfico de drogas e a dívidas de drogas. Usuários que não conseguem pagar a sua dependência acabam sendo cobrados dessa forma trágica, por essas organizações criminosas. Por outro lado, o crime contra a administração pública, como a corrupção, esvazia os cofres públicos, diminui os recursos disponíveis para que o Estado, a União Federal, possam adotar políticas mais eficientes contra, muitas vezes, de pessoas vulnerabilizadas. Então, os três problemas estão vinculados. Não adianta tratar de um sem tratar dos demais. Daí a razão de nós termos feito esse projeto, abrangendo as três questões. O projeto foi apresentado hoje de manhã ao presidente da Câmara, a recém-eleia, o deputado Rodrigo Maia. Nós conversamos brevemente sobre o projeto. Me coloquei à disposição para ir quantas vezes necessário for ao Congresso Nacional, e, em particular, nesse primeiro momento, à Câmara dos Deputados, para explicar esse projeto. Nós já estamos agendando reuniões com esse propósito. Gostaremos de convencer os deputados e parlamentares de que esse projeto é acertado para termos aprovado em um prazo relativamente curto ou, pelo menos, médio. Estamos abertos a sugestões, a alterações. Não temos a pretensão de sermos o dono da verdade. Houve uma solicitação por parte dos governadores e uma reunião durante a transição que esse projeto fosse apresentado a eles. O que é muito pertinente. O problema da criminalidade não é um problema da União Federal. É um problema de todos, mas, em particular, dos estados e do Distrito Federal. Afinal de contas, nós somos aí uma federação. Então, nós convidamos os governadores, os seus secretários, para essa reunião. Infelizmente, por problemas de agenda, é impossível tê-los todos presentes, mas houve um quórum qualificado e quem não pôde vir enviou representantes qualificados, especialmente é o secretário de Segurança Pública, mais envolvidos diretamente nessa questão. O projeto foi apresentado, nós ouvimos sugestões, podemos, vamos avaliar essas sugestões e algumas até já nos comprometemos a inserir no projeto. O ideal é que todos possam participar disso, embora o projeto tenha sua origem no governo federal e, particularmente, no Ministério da Justiça e no desejo do presidente Jair Bolsonaro, nós entendemos que essa é uma tarefa coletiva. A entrevista agora marcada é para apresentar à imprensa, o melhor veículo para transmitir informação à sociedade civil e à população e, com isso, nós possamos receber também, vamos dizer assim, um feedback, sugestões, críticas da sociedade e da população a respeito do projeto. Ele ainda vai ser debatido no Congresso Nacional e sempre nós buscamos, sempre nós poderemos aprimorá-lo. Bem, muita gente sabe que eu trabalhei como juiz, o que nem todo mundo sabe é que eu também fui professor de processo penal por 10 anos. E a minha ideia agora é explicar vários pontos do projeto para os senhores e senhoras. Acho que todos já receberam cópia, não é? E depois, ao final dessa explicação, nós abrimos para perguntas. Infelizmente, eu tenho que estar no Congresso às três horas, por conta da solenidade e abertura do ano legislativo. Então, nós não temos todo o tempo para poder passar a tarde aqui e explicar todos os pontos. Mas, fiquem cientes que o Ministério da Justiça e Segurança Pública está à disposição para, mesmo em outro momento, dar as explicações necessárias. Certo? Então, vejam. O anteprojeto, na via que foi passada à imprensa, foi separado por temas para facilitar a compreensão. Depois, ele vai ser organizado na forma de um projeto de lei com todas as formalidades legislativas específicas. Começa com a questão da execução provisória da condenação criminal em segunda instância. O governo federal tem a responsabilidade de liderar o processo de mudança. O Brasil vem, apesar da operação Lava Jato, das condenações relevantes nos últimos anos do fim da impunidade da grande corrupção, que se pode dizer, embora haja muito o que fazer, o governo federal tem que assumir a liderança no processo de mudança e, para tanto, precisa de alterações mais gerais. Uma delas é a execução em segunda instância. O Supremo já afirmou quatro vezes que ela é constitucional. Nós queremos deixar isso claro na legislação ordinária. Ou seja, pós o acordo no condenatório em segunda instância, inicia a execução. Certo? Isso é importante para a corrupção, isso é importante para crime violento, isso é importante para crime organizado. Não é só para uma corrupção. Certo? Não adianta nada nós mexermos no restante da legislação se o processo penal não funcionar. se ele não chegar ao fim é um tempo razoável. Então, não adianta você levar a pena lá de crime, por exemplo, e não que o projeto diga isso, mas elevar a pena do crime de homicídio se o processo não chega no final. Eleva, fica algo simbólico e não funciona. Então, nós estamos mexendo nisso e essa é uma mudança fundamental. Paralelamente, nós estamos colocando a previsão legislativa que, excepcionalmente, após uma condenação em segunda instância, caso verifique o próprio tribunal ou a corte superior responsável por eventual recurso extraordinário ou especial a ser interposto, que, excepcionalmente, ele pode suspender a execução. Podem haver situações, vamos supor assim, uma pessoa é condenada por um crime de calúnia e esteja envolvida em uma questão relativa à liberdade de imprensa. Há em ser já um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal numa análise sumária entende lá, olha, pode ter alguma pertinência, tem plausibilidade, tem possibilidade de reverser a condenação, dá um efeito suspensivo, mas não como regra. A regra, segundo o projeto, é que a partir da condenação em segunda instância inicia como regra a execução da pena. Como que é isso? Adiante. Tem vários dispositivos nesse projeto que basicamente tratam disso, permitir ajustar toda a legislação a respeito dessa alteração. Por que não uma emenda constitucional? Não teria nenhum problema apresentar uma proposta de emenda constitucional, mas nós estamos respeitando o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. Por quatro vezes, o Supremo Tribunal Federal disse que é constitucional. nós apenas vamos deixar claro um, qual é a posição do atual governo federal sobre a questão, dois, modificar a legislação para deixar clara a posição do legislador quanto a esse tema. Na minha opinião, não tem necessidade, segundo a interpretação da maioria do Supremo, de alterar a Constituição. Pode-se fazer isso mediante uma alteração da legislação ordinária. já foi anunciado inclusive também, isso publicamente, que o governo federal vai alterar a sua posição no parecer apresentado nas ações diretas de constitucionalidade ainda pendentes do Supremo, vai alterar o seu parecer no sentido de que é constitucional a execução em segunda instância. E aquilo que eu disse mais uma vez, é dever do governo federal liderar a mudança. Não é responsabilidade primária das cortes de justiça. O governo federal tem que mostrar sua posição. Uma outra mudança importante. Execução imediata das condenações proferidas pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri tem competência sobre crimes dolosos contra a vida. Leia-se basicamente homicídios dolosos. Crime de extrema gravidade e de preocupação crescente pela quantidade desses crimes no Brasil. O recorde em 2016 de mais de 60 mil homicídios no ano no Brasil. Um crime de homicídio é grave o processo de só. 60 mil, então, é um descalabro. A medida visa aumentar a efetividade do Tribunal do Júri competente para esses crimes. Supremo Tribunal Federal, primeira turma do Supremo Tribunal Federal, tem dois precedentes dizendo que para o Tribunal do Júri em decorrência do princípio da soberania dos vereditos se pode executar de imediato. Nós nos estamos nos baseando nesses precedentes e sugerindo a modificação da legislação ordinária para tanto. Tribunal do Júri, toda aquela solidariedade é um tribunal em que lembra aqueles filmes de tribunais, inclusive, que nós assistimos na televisão, é um julgamento muito mais solene e formal do que o julgamento por juiz monocrático. Nós confiamos a um corpo de jurados escolhidos dentre pessoas comuns da sociedade para proferir aquele veredito. O júri profere o veredito eventualmente de um homicídio doloso qualificado, eventualmente de um homicídio doloso praticado com requinte e crueldade e nós negamos efetividade a essa decisão. Eventualmente o criminoso sai pela porta da frente. Eventualmente ele pega um ônibus para ir embora para a casa dele e ainda divide as poltronas com os jurados ou com testemunhas ou com parentes da vítima. É possível se mudar, é possível na linha dos precedentes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal dar mais efetividade aos vereditos do tribunal do júri. Concomitantemente nós também estamos retirando efeito suspensivo do recurso contra a decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia é aquela decisão que o juiz profissional remete o caso ao tribunal do júri. Isso tem sido um fator de delongamento do fim desses processos às vezes leva anos para julgar o recurso contra a pronúncia nós também estamos retirando efeito suspensivo. Da mesma forma em relação à segunda instância nós estamos estabelecendo ali que excepcionalmente havendo uma situação uma questão substancial vislumbrando o tribunal de apelação a plausibilidade no recurso ele pode conferir como exceção o efeito suspensivo. Há uma previsão de alteração dos embargos infringentes que ele seja cabível quando houver divergência em julgamento segundo grau somente quando a divergência diz respeito à absolvição. O que nós assistimos com muita frequência é divergência em dosimetria de pena juízes dificilmente concordam em dosimetria de pena porque os critérios são subjetivos então a ideia é limitar isso à divergência em relação à absolvição. Mudanças relacionadas à legítima defesa o que nós estamos aqui colocando é que a legítima defesa já está no código penal a legislação estabelece que se alguém age em legítima defesa não responde pelo crime é uma excludente de licitude como a gente chama no jargão técnico a lei prevê que a pessoa no entanto responde pelo excesso doloso culposo se excedeu no exercício da legítima defesa o que nós colocamos é algo que os juízes afazem na prática o juiz pode reduzir a pena até metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de escusável medo surpresa ou violenta emoção o exemplo que ficou famoso nos anos próximos foi o caso do agressor daquela artista famosa Carolina Dickmer houve uma reação do irmão dela Ana Rickmer perdão não tenho dito muito de acompanhar o show business recentemente mas enfim houve uma reação por parte de um parente dela que em legítima defesa acabou matando o agressor ele foi processado ele acabou sendo absolvido porque o juiz entendeu que não havia o excesso talvez ele decidiu dessa forma porque no fundo havia um excesso mas ele não tinha uma alternativa legal para deixar de aplicar a pena então a legislação apenas estabelece isso porque de fato muitas vezes em situações de legítima defesa o excesso pode decorrer de uma situação peculiar com medo surpresa ou violenta emoção nós ainda estamos esclarecendo na legislação algumas situações que caracterizam legítima defesa nós não estamos ampliando a legítima defesa nós apenas estamos deixando claro na legislação que determinadas situações que se verificam no cotidiano caracterizam legítima defesa então agente policial de segurança pública conflito armado em risco iminente conflito armado previne injusta e iminente agressão a direito seu de outrem agente policial de segurança pública previne agressão risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes empresários eu vou agradecer a atenção de todos mais uma vez nós estamos falando sobre o projeto com absoluta transparência abertura ao debate são bem vindas as críticas espero que elas não sejam pesadas mas vamos manter esse diálogo com a imprensa naturalmente muito obrigado eu realmente tenho que encerrar porque eu pretendo ainda prestigiar a abertura do ano legislativo pois é aí o ministro Sérgio Moro na apresentação do seu pacote anticorrupção e anticrime em verdade o o que ele apresentou são propostas que toda a sociedade brasileira já conhece porque aliás foi uma das razões das justificativas apresentadas para ele aceitar ser ministro era exatamente respaldar era dar ao país uma legislação penal é daquilo que ele pensa que ele acha que deve ser na sua experiência de juiz e de professor universitário então ele tem aquilo forte influência da justiça italiana que ele não esconde que são medidas mais de ordem formal muito mais competência do juiz do que do ministro porque do ministro o que se espera são decisões mais diretas mais pragmáticas no sentido de resolver o problema da violência de repente um conjunto de leis termina não resolvendo nada termina caindo no vazio se não houver medidas práticas Aroudo Félix apoiado vamos acabar com essa vagabundagem que tomou conta do nosso país então isso eu quero quero ouvir as pessoas sobre esse pacote e tal mas eu estava falando de uma opinião minha que o que se espera do governo não é a formalização de leis claro os projetos apresentados pelo Sérgio Mouro se enquadram exatamente dentro daquilo que foi mais pensamento dele do que propriamente do governo em si ou das promessas de campanha ele incluiu a legítima defesa que são coisas que foram aventadas durante a campanha eleitoral mas no fundo é que ele tem um elenco de leis para endurecer o combate a corrupção e a violência agora eu no comentário que eu fiz hoje no bloco total na difusora eu e de manhã o que se ficou que fica claro é que o Brasil não precisa necessariamente de novas leis até porque nós temos um código penal de processo penal que foi já totalmente revisado há cerca de 4 5 anos atrás há uma avalanche de leis ainda que precisam ser consolidadas o que o país precisa realmente são de reformas de programas por exemplo reforma do sistema prisional não adianta nada você endurecer as penas acabar reduzir a progressão penal botar menor reduzir a maioridade colocando menores de 16 anos na cadeia se você não tem cadeia para colocar esse pessoal existe no Brasil o tal de politicamente correto que termine imibindo a construção de cadeias mas nós temos nenhuma reforma prisional carcerária primeiro tomar as penitenciárias da mão do crime organizado as penitenciárias brasileiras hoje verdadeiros depósitos de presos são totalmente dominadas pelo crime organizado o detento é hoje um cliente um recruta do crime organizado de dentro da cadeia o crime organizado controla todas as todos os procedimentos ilícitos ilegais ocorridos aqui fora o juiz André eleveira defende que todo crime violento praticado pelo crime organizado devia ser considerado terrorismo ato de terrorismo eu também defendo aquilo que acontece em Minas Gerais hoje para mim é puro terror então é preciso se construir mais cadeia aumenta a comunidade escolar constrói-se escola aumenta-se a comunidade a população é claro que vai aumentar também a criminalidade por maior que seja e por melhor que esteja aparelhada a força pública brasileira os órgãos de segurança contra a violência vai haver violência sempre que aumentar a população está diretamente ligada à população o aumento da violência então é preciso que tenha cadeia e num país como o Brasil que é diferente do Japão que é diferente da Inglaterra que é diferente dos Estados Unidos aqui crime você combate com cadeia não se inventou aqui nenhum sistema tipo japonês do Japão por exemplo as pessoas não podem andar armadas e não tem violência a violência ela é totalmente controlada pela justiça pela polícia não tem esse mundaréu de cadeia que tem aqui no Brasil mas é outra cultura é a cultura nós não podemos confundir as coisas é igual o negócio da previdência não porque a previdência eu tenho ouvido algum pessoal do PT da oposição aí porque não há déficit na previdência é claro que há déficit na previdência assim como há déficit de cadeia no Brasil é preciso se construir mais cadeia então você torna a lei mais rigorosa aumenta o número de vagas nas penas você tem que ter onde colocar isso pessoal para onde é que vai levar por exemplo nós vamos ter agora a redução da maioridade penal eu não sou contra eu acho que tem que haver de 18 para 16 anos dizer são é um contingente enorme você já imaginou o número de delinquentes entre os 16 e os 18 anos é enorme vai colocar onde esse povo ah o governo tem que se virar tem que se virar se vira como construir um cadeia nós aqui no Mato Grosso do Sul tivemos um crescimento acentuado um crescimento demográfico acentuado e não se constrói cadeia tem que construir para acompanhar o aumento da população é claro que se a gente tivesse aqui métodos para superar a violência tal para punir sem precisar botar na cadeia reduzir o número de cadeia criar apenas alternativas mas não adianta está provado aqui no Brasil que é cadeia que resolve tem que botar na cadeia cometer o crime tem que ir para a cadeia mas que cadeia se não tem cadeia vai botar onde tem que ter a cadeia então toda essa boa intenção do juiz do juiz Sérgio Moro pode resultar numa grande frustração se o governo não investir em segurança e não é só construir cadeia não nós temos um sistema de inteligência na fronteira aqui por exemplo que não funciona o CISFORM por exemplo é um elefante branco é um sistema de segurança da fronteira comandado pelo exército brasileiro que previa fechar a fronteira para o crime e que não aconteceu nada porque o governo investiu está aí o governador Reinaldo Zambu já põe a renda atrás o secretário de segurança pública do estado foi lá estava lá na reunião do Moro que terminou sem nenhum compromisso quer dizer vamos fazer aprovar as leis e daí como é que nós vamos o que nós vamos fazer com os presos com os traficantes de Mato Grosso do Sul porque é o negócio você não prende aqui a coisa mais difícil você prender o traficante mesmo o poderoso chefão o que você prende são as mulas aprovo apoio o Sérgio Moro apoio o governo nessas decisões até porque eu já esperava isso esperava mais esperava que este essa preocupação do governo com o crime organizado contra o crime organizado contra a corrupção alcançasse todos os setores que corrompem por exemplo o crime ambiental o crime ambiental o crime ambiental eu não vou nem recorrer aqui ao pessoal que está desmatando o rio a beira do rio da prata que o pessoal que matou o rio Taquari vou ficar em dois fatos duas grandes tragédias que só serão evitadas se o crime ambiental for incluído entre os crimes de corrupção sobrar cadeia para o senhor Swastman da Vale para os bandidos da Vale e de outras mineradoras que aquilo que aconteceu na Embrumadinha a causa a origem é a corrupção por quê? porque os laudos que a Vale apresenta são falsos fraude os caras que assinaram estão presos preventivamente porque foram lá fizeram uma avaliação no dia seguinte é a uma avaliação não tudo bem tudo tranquilo no dia seguinte rompe no dia seguinte rompe então o governo tem que ser enérgico tem que ser duro em todos os crimes para evitar evitar que o que aconteceu em Mariana o que aconteceu em Embrumadinho continue acontecendo são vidas que são ceifadas irresponsavelmente a corrupção que a morte ocasionada em Embrumadinho em Mariana foram mortes ocasionadas pela corrupção pela propina pela flexibilização na concessão de licenças e quem concedeu essas licenças não foi o governo do Bolsonaro não essa licença vem sendo concedidas há muito tempo e eu fiquei estarrecido porque o PT é o que mais defende o rigorismo ainda a flexibilidade e o governo de Minas autorizando a Vale do Rio Doce a manter esse padrão imoral perigoso de exploração de minério agradecer ao pessoal que está ligado aqui na no nosso na nossa página no Facebook e pedir se você está ligado no Facebook acompanhando nosso programa compartilhe mande para outras pessoas acompanhar o programa para que a gente possa ampliar o número de pessoas envolvidas nesse debate no grande debate democrático no grande debate nacional agradecer a Sueli Nunes ao César ao Marquito Miranda meu amigo e a Polinária Torre e todos aqueles que no Facebook no site da da Via Morena na página do Sérgio Cruz no Facebook acompanha esse programa e participa desse programa é bom ouvir eu quero que as pessoas falem manda a sua a sua crítica a minha crítica a sua crítica aos programas que estão aí para que a gente possa contribuir para melhorar o projeto que o Sérgio Moro bem intencionado está encaminhando agora para o Congresso Nacional é importante eu queria ressaltar duas coisas aqui é o que sempre e a minha grande crítica ao Bolsonaro foi o fato dele defender a ditadura militar estou acompanhando com muito interesse as declarações as publicações as manifestações do governo com relação à democracia e ontem na mensagem encaminhada ao Congresso Nacional o presidente Bolsonaro foi muito claro em defender o regime democrático em se declarar contra a ditadura quando ele fala isso ele faz dentro daquilo que ele aceitou ele aceitou ser candidato a presidente da República para governar o país ele não aceitou ser candidato para ser títere de grupos de grupeiros como esse intervencionista os intervencionistas são os que levam na cara com Bolsonaro tanto Bolsonaro quanto Morão eles vão ter que engolir Bolsonaro engolir Mourão e engolir e continuar engolindo a democracia porque é claro a esquerda fica tentando eu não estou notando nada até agora nada que represente uma reação ou uma restrição do governo à constituição e às leis do país e me tranquiliza muito a posição do governo relativa à Venezuela o quanto a Cuba eu nunca fiz nenhuma manifestação aqui não sou o regime é comunista assumido lá é comunista castrismo é comunismo mesmo partido comunista e tal a gente tem que respeitar a Cuba porque Cuba assume você quer negociar com um país comunista Cuba é comunista quer negociar com um partido com um país comunista a China é comunista mas você sabe com quem você está tratando agora a Venezuela não dá porque você você não sabe não tem certeza apesar da direita atribuir comunismo esquerdismo ao regime da Venezuela eu não vejo esquerda no regime da Venezuela não assume o bolivarianismo é o que? é esquerda direita é comunista é fascista o que que é? o que se sabe é que o bolivarianismo está se tornando num partido único e partido único pra mim é ditadura e a ditadura a pior ditadura é aquela que você não sabe se ela é de esquerda ou de direita porque Sandino por exemplo lá na na Nicarágua é um político de esquerda identificado não era um comunista mas é um político de esquerda identificado agora Simão Bolivar Bolivar ou Simão Bolivar como queiram os praticantes do português do português não clássico o que que ele era? ele era comunista? ele era esquerista? não Simão Bolivar era um conservador um liberal conservador tem nada a ver com com o que está acontecendo na 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 Venezuela até porque Simão Bolivar era um pan-americanista um anti-colonialista e que não tinha nada a ver com uma questão filosoficamente não tinha nada a ver com esquerda ou com direita ideologicamente não tinha então você pega um partido que tem como símbolo o Simão Bolivar e parte para um uma atuação radical que você não tem certeza se é de esquerda ou de direita e faz essa confusão que está lá na Venezuela se é comunista se declara comunista se a gente tem que derrubar um comunismo vai lá fazer isso agora você não sabe o que vai dar você não sabe o que vai dar lá mas vai dar alguma coisa até porque a democracia está se firmando os países ocidentais estão assumindo posição de reconhecimento ao governo provisório e pode dar aquilo que a gente espera o que eu sempre condenei os governos de esquerda do Brasil que se diziam de esquerda até porque eu não considero o PT um partido de esquerda apesar de ter lá dentro facções mais à esquerda não considero porque para mim a esquerda do PT acabou quando saiu o pessoal do PSTU e quando saiu o pessoal do PSOL ficaram só os liberais do PT com uma pequena parcela de saudosistas do marxismo e do feminismo que ficou então eu nunca concordei eu sempre acreditei que mesmo com a Dilma tendo sido guerreiro o PT era um partido um liberal social-democrata um partido até conservador e apoiar aquela asfarte é apoiar asfarte porque o PT é do do Foro de São Paulo que acolhe asfarte Cuba é a esquerda de modo geral apoiar por exemplo um movimento subversivo como foi por asfarte para mim é um absurdo porque eu sempre estive no PT e quando estive no PT eu defendi exatamente o que eu defendo hoje a democracia o regime democrático tem gente que não gosta tem gente quero falar mais sobre esse assunto depois do tempo em Brasília e em Mato Grosso do Sul 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 São três machos Por sinal, Maria, que com todos se parecia Todos de olhares perto para ver de perto Quem de muito longe é que via Filhos de dois juramentos, todos dois sangrentos Em noite clarinha Muito bem Para finalizar o programa de hoje Nós vamos ao Papo Reto Política na veia Programa colocando um pouco o Papo Reto Com jornalistas B. de Paula e Guilherme Filho Bom, seu Guilherme Filho chegando por aqui Seu Guilherme, parabéns, o jornal está bonito Estão falando sobre a Assembleia convocando a Energiza para explicar alta nas contas É, tanto o presidente Paulo Correia colocou esse assunto como prioridade a ser tratado provavelmente ainda hoje Quanto o deputado Marçal Filho que se dispôs a apresentar um requerimento de convite caso não seja aceita convocação Tanto a Assembleia quanto a Câmara Municipal estão entrando nesse assunto Ainda na fase com o ambiente de esclarecimento Ninguém está mais adiantado um pouco, mais radical um pouco Estão os vereadores que já falam até em uma eventual CPI E a Assembleia descartou isso em princípio Tendo em vista que já viveu essa experiência no passado com outras duas CPIs Que analisaram essa questão Esse foi um assunto que foi discutido até agora no âmbito do PROCON E que agora vem para a esfera política É uma decorrência aí da privatização da distribuição de energia Nós tínhamos uma empresa estadual que cuidava disso Estatal, depois tivemos uma estadual e hoje uma empresa de âmbito nacional Que eventualmente trata das coisas sem a devida sensibilidade E exige mesmo que os agentes políticos entrem e conversem mais duro com esse pessoal Houve uma explosão de consumo, seu Guilherme? Vários fatores são apontados Vários fatores são apontados Mas também pontualmente muitos casos estão mostrando Que em função que o aumento de consumo pode ter sido usado com pretexto Para uma cobrança não tão exatamente discriminada Para um tarifato Exatamente, então é isso que se pretende investigar Seu Guilherme, a Câmara voltou a funcionar novamente Se preocupou com a Energiza Mas e internamente? Como é que está a andança das coisas? Veja bem, nas duas casas legislativas O primeiro momento ainda é De uma certa preocupação com a harmonia Como tanto o prefeito Marquinhos Tradi Quanto o governador Reinaldo Zambuja No final do ano passado encaminharam os projetos mais polêmicos Mais difíceis de aprovar De maior impacto na vida do cidadão Para que eles entrassem em vigor este ano Então no início do ano legislativo Não tem muita coisa assim De caráter polêmico A não ser o caso específico da Energiza Assim como no âmbito estadual Um provável ajuste ainda As contas Com uma redução de Uma redução de De gastos Um plano de demissão voluntária E um ou outro ajuste Porque o Estado precisa Combater o seu déficit estrutural Ele precisa de recursos para investimento E precisa equilibrar suas contas Para poder contratar esse empréstimo No âmbito da prefeitura A prefeitura tem uma dificuldade muito maior Para conseguir empréstimo externo Então tem que fazer o ajuste A justa mesmo Tem que apertar cada vez mais seus custos Seus gastos Controlar seus gastos melhor Ela tem a vantagem de não ter que O seu esforço por arrecadação Ou por controle Repercute mais imediatamente Ao contrário do Estado O Estado de tudo que arrecada Boa parte, com mais da metade Destina aos Aos outros poderes Então é um O maior Mais alentado Esse esforço Então basicamente é isso Hoje é um clima mais ou menos Ainda de 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 certa harmonia Colocar assim Agora internamente De esquentar os Assim E é Tem a formação das comissões permanentes A escolha das bancadas Lideranças Essas coisas Daqui a pouco começa Começa a discussão Em nível nacional das reformas Começa a necessidade De uma revisão Do pacto federativo Uma coisa que eu e o Sérgio Podemos discutir De forma mais interessante Para o nosso ouvinte Entender o que significa isso Trocando em miúdos As prefeituras e os estados Têm cada dia mais responsabilidade Do dinheiro E o dinheiro vai ficando Com a União Concentrando lá em cima Lá em cima E os estados e municípios Vão ficando com o Pires na mão Essa política Que precisa ser revertida O Brasil prosperou muito mais Os estados E as cidades cresceram Quando esse quadro Era invertido A saída Da senadora Simone Tepet do MDB Ela Ela leva mais alguém Do MDB Para outro partido Que não seja O esposo dela Ou vai só o casal Eu diria para você o seguinte Que a Simone deve estar avaliando Melhor E longe Da raiva Ou das feridas A inspeição do Senado Essa ideia Porque a questão não é exatamente Não é simplesmente Deixar o MDB O MDB é um partido É um partido estadual Um partido de várias Estruturas Não, de várias conexões De vários Vários feudos estaduais Cada um manda no seu estado É um partido Uma federação Na verdade Uma federação De lideranças E no caso De Mato Grosso do Sul A Simone Tem protagonismo No MDB E se ela deixasse O MDB lá Por conta de uma briga Com o Renan Que é de Alagoas E que manda E controla O MDB de Alagoas Não tem nenhum problema Em fazer as alianças Que bem entender Tem alianças Com o Collor Ao mesmo tempo Lá em Alagoas Para eleger o filho Por exemplo Para se reeleger Ele não tem problema nenhum Em ficar no MDB E ela também Não tem nenhum problema Em permanecer no MDB Em Mato Grosso do Sul Onde ela tem que cuidar Daqui a quatro anos Ela vai ter que cuidar Da própria eleição Da própria eleição Então Buscar um outro partido Aqui no estado Que outra legenda Lhe ofereceria Os mesmos espaços A mesma capilaridade Que tem o MDB Que ainda Ainda que tenha hoje Sua bancada estadual reduzida E a bancada federal Restrita praticamente a ela Oferece uma estrutura Um organismo Funcionando em praticamente Todos os municípios Ela não encontraria isso Num outro partido Teria que refazer tudo isso Numa outra legenda Então eu acho que Essa é uma questão Que vai ser avaliada melhor Um pouco mais Com um pouco mais De cuidado E como diria Meu amigo Sérgio Cruz Com um pouco mais de vagar Quer dizer A raiva passa E a Simone fica É o mais provável É o mais provável Que a gente tem que avaliar Nesse momento Que isso vai acontecer É ainda que o ambiente Na bancada Do MDB No Senado Continue tenso Por muito tempo Muito inteligente Saia a sua colocação Parabéns Como sempre Obrigado Seu Guilherme Amanhã estamos de volta Um grande abraço